500 alunos de 10 escolas aqui da região estão participando do Interação Júnior. Eu converso agora com a Candice, que é coordenadora do evento e vai explicar melhor pra gente quem participa deste evento. Bom dia! Bom dia! São alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental de escolas da região que estão participando neste dia aqui na FURB. O que eles estão fazendo aqui na FURB hoje? Eles estão conhecendo os laboratórios, então pra aliar a teoria que eles têm na escola, na sala de aula, eles procuram participar deste evento pra eles verem a parte prática nos laboratórios. Aí desde o laboratório de anatomia, de taxidermia, laboratório de física, de química, curso de nutrição também participa. Então sempre com atividades práticas pra esses alunos. Tá certo! Obrigada! Ediane Stuart para o FURB Notícias. O que vocês estão fazendo aqui na FURB Notícias? Música Tchau, tchau.